STJ nega pedido da defesa e mantém sessão de júri que vai analisar caso de um homem acusado de matar uma pessoa na parada do orgulho LGBT+, em São Paulo. A decisão de negar o pedido de liminar em habeas corpus é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência. Com isso, o ministro manteve sessão de julgamento do Tribunal de Júri, marcada para 7, 8 e 9 de agosto, de um homem acusado de matar um participante da parada do orgulho LGBT+. De acordo com o Tribunal de São Paulo, o réu faria parte de um grupo que praticava crimes motivados por intolerância contra homossexuais e negros. No dia do evento, realizado na cidade de São Paulo, em junho de 2009, ele teria explodido bombas no trajeto da parada e agredido a vítima com socos, chutes e barras de madeira. Em habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa alegou que faltam indícios de participação do réu no crime e pediu que fosse restabelecida a decisão do juízo de primeiro grau, que entendeu que o caso não deveria ser julgado pelo Tribunal de Júri. Ao analisar o pedido de eliminar aqui no STJ, o ministro Og Fernandes avaliou existirem relatos materiais que indicam uma atuação prévia do grupo com a intenção de praticar crimes. Concluiu que não há ilegalidade no processo e que faltam requisitos para concessão de eliminar. Com a decisão, a sessão do Tribunal de Júri, por enquanto, está mantida. O julgamento do mérito do habeas corpus caberá à sexta turma, sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. Legenda Adriana Zanotto